Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje estamos aqui novamente para podermos gravar mais uma receitinha da nossa série Festa Junina. E como vocês já devem ter visto aí no título, hoje vai ser maçã do amor. Olha a enfocação aqui da pessoa. Nossa gente, eu amo maçã do amor, é tão gostoso. Lembra a infância. Espero que vocês façam e gostem também. Então vamos lá para a nossa receita? Então pessoal, vamos começar a nossa receitinha de maçã do amor. São pouquíssimos ingredientes. Aqui eu tenho 6 maçãs já higienizadas. As maçãs tem que estar em temperatura ambiente. Se as suas estiverem na geladeira, tire um tempo antes ou de um dia para o outro. Aqui eu já limpei elas e outras coisas também. Elas não podem estar molhadas. Vocês lavem e sequem bem. Tá bom? E aqui é 2 xícaras de açúcar, 1 de água, 1 colher de sopa de vinagre de álcool e corante alimentício. Eu vou usar esse gel aqui vermelho super intenso, tá? E palitinhos para colocarmos a nossa maçã. Tá bom? Agora vamos aqui começar então. Aqui nessa panela aqui, eu vou colocar o açúcar, a água e o vinagre, tá? E agora vamos colocar o nosso corante. Se você não tiver esse gel, pode ser também o de pó e o líquido, tá? Aí vamos colocar e vamos ver a cor que queremos. Lembrando que esse gel aqui, ele é mais forte, tá? Eu quero a minha bem vermelhinha, né? Assim espero que fique. Pronto, ó. Estou bem vermelha. Não sei se vai dar para vocês. E eu acho que, né, vamos ver que ela vai ficar um pouco mais escura depois que a nossa calda ficar pronta. E vamos precisar também de tirar o cabinho, né? Tá bom? E a gente enfia o palitinho, tá bom? Então agora vamos lá para o fogo para dar continuidade a nossa calda. Pronto, agora colocamos aqui no nosso fogo. Não mexemos mais, tá? Agora vamos esperar. Pronto, pessoal. Aqui, a minha calda ficou 10 minutos, tá? Vou tentar, vou mostrar para vocês. Vamos ver se vocês vão ver, ó. Ouviu? Então, esse é o ponto, ó. E a gente pega nela também, ó. Vou colocar aqui. Olha aqui, ó. Tá bom? Esse é o ponto dela. Agora, tá vendo que ela ainda está aqui fervendo. Agora vamos deixar essa fervura aqui abaixar para podermos passar as nossas maçãs, tá? Vamos deixar ela esfriar só um pouquinho. E pronto. Ela deu uma abaixada na fervura. Olha para vocês verem. Ela já não está borbulhando mais. E eu esqueci de falar, tem que ser uma vasilha altinha, tá? Porque vamos precisar de virar a panela, né? Aqui, ó. Para podermos passar a nossa maçã. E aqui, eu já tenho meu prato branco ali. Eu untei ele com margarina, tá? Margarina ou manteiga. Vem, por isso tem que ser uma vasilha alta, para podermos virarmos, para passar a panela. E se as suas caudas endurecerem, é só voltar para o fogo, tá? Volta ela para o fogo um pouquinho, para ela não esquentar. Então, eu vou fazer com todas e volto aqui para mostrar para vocês, tá? E aqui estão as nossas maçãs do amor. Ficaram prontas, olha. Coloquei um lacinho, né? Para ficar mais bonitinho. Uma sugestão, né? Se você for fazer uma mesa de festa. E embalei, olha aqui. Com papel filme, né? Plástico filme, tá? Para, às vezes, quem quiser vender ou deixar exposto em algum lugar, né? Pode passar o plástico filme. E guardar ela num recipiente fechado, para ela não melar, tá? E em temperatura ambiente. Até uns 2, 3 dias, ela deve durar fora da geladeira. Se levar ela na geladeira, ela vai começar a melar. Então, pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês façam e gostem também, tá bom? Então, tchau. Até a próxima receita.